Bom, não queremos surpreender ninguém. Não queremos? Fala, galera! Estes são todos os easter eggs, referências e pequenas coisas que você pode ter perdido no episódio 3 de Agatha desde sempre. Temos apenas duas semanas da série e já temos o nosso primeiro julgamento. Estamos muito empolgados para analisar isso para vocês, então vambora! O título deste episódio é Muitos Truques e Julgamentos, que assim como os dois episódios anteriores, é uma frase de balada da Estrada das Bruxas. Agora, claramente, há julgamentos literais na Estrada, mas também acho que isso se refere aos truques que eles vão pregar umas das outras. Por exemplo, Agatha não bebendo vinho, ou a linha de produtos de Jennifer contendo petróleo de verdade. Sharon diz que isso é um sequestro, e quero apenas destacar como isso é devastador para sua personagem, especialmente considerando o final do episódio. Sharon já sobreviveu a um sequestro mental por Wanda, e para ela, isso é um sequestro de verdade, uma Estrada que pode matá-la. Ela sobreviveu ao primeiro sequestro por uma bruxa, mas não ao segundo, infelizmente. Enquanto ela caminha pela Estrada, Agatha diz que é exatamente como imaginou, combina com você. E eu acho que isso não é apenas uma piada, porque é gótica e a Estrada é sombria. Acho que ela realmente reconhece que ele é um bruxo poderoso. Todos ficam nervosos e percebem que ele tem um sigilo, mas eles não sabem que foi ele que libertou a Agatha dos feitiços de Wanda. Essa parte de Sharon Davis se senta me lembrou de um dos momentos mais traumáticos da minha infância. Eu definitivamente acho que essa cena está ligada ao Artax, no pântano onde a história sem fim. Mais tarde é uma referência a outro clássico dos anos 80, do qual vou falar em breve. E então chegamos à Casa na Praia, que é simplesmente matadora, sem trocadilhos. Quando eles pisam na areia, isso também nos lembrou da cena de O Mágico de Oz, quando eles entram no campo das papoulas. A porta mostra uma lua cheia, que a equipe chama de A Face da Água. Isso pronuncia duas coisas nesse episódio. Primeiro, que é o julgamento das poções. A maioria das poções começa com água, mas também indica que a casa será inundada. É um detalhe muito legal de se adicionar, e fico pensando se cada julgamento traz esse tipo de pronúncio. Talvez o Colvin comece a perceber que a estrada de cada julgamento dará dicas sobre o que esperar, para que elas possam se preparar. Além disso, a lua está profundamente entrelaçada com a bruxaria. A magia lunar aparece em várias culturas, e existe a crença de que as fases da lua afetam os rituais, e outras práticas mágicas. Tipicamente, a fase da lua cheia, a fase que vemos aqui, é o momento mais forte para usuários de magia. A Agatha sempre usa um broche com a mãe, a donzela e a anciã, também conhecido como a tríplice de deus da lua. Cada arquétipo representa uma fase da lua. A donzela representa a lua crescente. A mãe representa a lua cheia. E a anciã representa a lua minguante. E só queria dizer que adora essa pequena interação entre Sharon e Agatha. Uma das coisas mais legais e memoráveis sobre Agatha e VandaVision eram suas excentricidades teatrais. Ela literalmente criou uma música tema para sua revelação. Que não é só para audiência. Ela se revelou para Vanda em uma música. E eu amo que mesmo da maneira sutil, eles mantiveram sua personalidade teatral exagerada. Também tem uma almofada com caranguejo no banco. Agora, isso pode estar apenas mantendo o tema da casa da praia, mas também pode se relacionar ao signo zodíaco de câncer, que é um signo de água. Afinal, eles mostram o mapa zodiacal nos créditos. Quando eles entram na casa, são transformados em donas de casas ricas estereotipadas. Assim como em VandaVision. Nesse caso, são programas como Big Little Liars, Revenge e The Real Housewives, que apresentam mulheres ricas em belas casas, mas com segredo mortal. E claro, elas bebem muito vinho. Elas encontram o convite e então a Sharon descobre a garrafa de vinho. Agatha diz que se não seguirem essas pistas óbvias, não poderão seguir em frente e não chegarão ao grande prêmio. Que além de ser uma frase comum, é uma referência a João e Maria, pronunciando a fuga delas no final do episódio. Jennifer vai com o garoto pegar um saca-rolhas e diz Você sabia que ela trocou seu próprio filho pelo Darkhold? Agora, acho que isso pode ser um desvio, mas falarei mais sobre isso mais tarde. Além disso, apenas um lembrete. O filho de Agatha nos quadrinhos é Nicholas Scratch, e até vimos o nome dele no episódio anterior. Nicholas é um poderoso feiticeiro que liderou uma comunidade secreta de bruxas chamada Nova Selene. Então, meu Deus, meu Deus, ela finalmente disse Um agente de Mephisto. Espera, quem é Mephisto de novo? Faz um tempo desde que eu assisti aos vídeos de Wandavision. Vamos dar uma relembrada. Mephisto é a versão do demônio do UCM, embora deixem bem claro que ele não é realmente o diabo da Bíblia, o que provavelmente é para evitar polêmicas com a igreja. Ele pegou seu nome de Mephistopheles, um demônio do folclore alemão. Nos quadrinhos, ele já enfrentou o Doutor Estranho, o Sufista Prateado, e até mantém a mãe do Doutor Destino presa no inferno, o que levou a seguir seu caminho de vilania. Agora, uma grande teoria dos fãs de Wandavision era que Mephisto apareceria. Deixe-me ser claro. Reconheço essa teoria porque era muito popular, mas eu pessoalmente nunca achei que Mephisto realmente apareceria. Ele está ligado à história de Wanda nos quadrilhos, porque seus filhos gêmeos, em um ponto, eram fragmentos da alma do Mephisto. É uma longa história, mas o ponto é que eu nunca coloquei todas as minhas fichas nessa teoria. No entanto, agora está confirmado que Mephisto aparecerá na série Coração de Ferro e será interpretado por Sacha Barrow-Coin. Então, essa série de Agatha é um ótimo lugar para começar a preparar esse terreno. Jennifer também diz que duvida que Agatha reconheceria o próprio filho se ele aparecesse na porta dela. Eu acho que isso é uma pista falsa, mas falarei mais sobre isso em um segundo. Assim que elas bebem um vinho, um cronômetro começa a contar. E eu não sei se isso foi intencional ou não, mas isso me lembrou muito o primeiro filme de Jogos Mortais. Em Jogos Mortais, dois personagens acordam em um banheiro e descobrem que o Arya está envenenado em um jogo criado por Dixon. Eles têm um tempo limitado para encontrar o antídoto antes de morrerem. O garoto pergunta sobre a tatuagem de Alice e ela responde No Colorado, minha mãe estava tocando no Red Rocks. Agora, o Red Rocks é um anfiteatro muito legal fora de Denver. E lembra que eu disse que voltaremos a falar de Nicholas Scratch? Bem, aqui vamos nós. Nova Salém, a cidade de bruxas que Nicholas liderava, ficava nas montanhas rochosas do Colorado. Então, acho que a tatuagem está de alguma forma relacionada a essa comunidade. E Alice não sabe o que aconteceu com sua mãe. E se ela estiver escondida em Nova Salém com o filho de Agatha? Também pode ser que a mãe de Alice faça parte dos sete de Salém que estão vindo atrás deles. Nos quadrinhos, os sete de Salém são os netos de Agatha, e todos eles são de Salém, Colorado. Também nota que o garoto diz que isso aconteceu com ele aos 13 anos. Então me pergunto, se a marca vai tornar a magia algo semelhante aos poderes mutantes, que geralmente se manifestam durante a puberdade. Sharon diz que uma bruxa é apenas outro nome para uma garota má. E isso é mais do que apenas uma piada. Na verdade, uma referência às mulheres que foram chamadas de bruxas ao longo da história. Muitas vezes essas bruxas eram simplesmente mulheres que não seguiam as normas sociais. Elas eram as garotas mais da comunidade. Então, claro, foram rotuladas como algo maligno. Também notem que Lília pergunta se alguém vê um chapéu pontudo. Alguma pele verde? Passouras? Agora, isso é super irônico porque sabemos, pelo trailer, que veremos todas as coisas mais tarde na série. Adorei o inchaço causado pela poção. Claro, isso não é como um inchaço normal de uma reação alérgica, mas imita o excesso do Botox, uma crítica sutil às atrizes e estrelas de reality shows que habitam esse tipo de programa. Quando a gente percebe o que é o veneno, Agnes tenta fugir. Mal vimos a verdadeira Agatha em WandaVision. Há maior parte do tempo ela estava apenas interpretando o personagem Agnes. Agora estou tão feliz que essa série permite que ela seja terrivelmente egoísta e má, sem desculpas. Ela é egoísta, manipuladora e às vezes até infantil. Sei que provavelmente ela terá um arco em que eventualmente se importa com o Cove, mas estou muito, muito feliz que não suavizaram a sua personalidade para torná-la mais agradável nesse estágio. Falando nisso, Agatha é pessoalmente responsável pela morte de Sharon durante essa cena. Lilia diz que está perdendo tempo e que ela tem que beber logo. E Sharon morre porque elas não dão antígito rápido o suficiente. Há um argumento razoável de que Agatha matou Sharon, porque seu egoísmo fez o grupo perder tempo. Quando o garoto tenta tomar a poção, Agatha grita E isso acho que é por causa da perda de seu próprio filho, Nicholas Scratch. Então temos essa cena devastadora, onde ela implora para deixá-lo respirar. Essa é uma recriação da cena do primeiro episódio de Wandavision. Na cabeça de Sharon, ela estava implorando, mas por causa do feitiço de Wanda. Atrás de Jennifer, há duas luzes penduradas que também se parecem com luas cheias. E já que ela é o controle dos oceanos, isso pronuncia que a maré literalmente chegará à porta delas. Enquanto Agatha e Lilia procuram para o petróleo, Lilia de repente diz Tem que salvar a Agatha. No episódio passado, descobrimos que Lilia não pode controlar totalmente quando é clara evidente. Então acho que ela estava tendo um episódio de clara evidência aqui. Posto que ela repetirá as palavras exatas mais tarde da temporada. Atrás de Alice e da equipe, há uma pintura de um macegonha, que é definitivamente uma referência aos episódios dos anos 70 de Wandavision, o que é especialmente apropriado, já que Alice está prestes a ter um flashback dos anos 70. E então nós começamos a alucinar. Vamos analisar essas alucinações uma de cada vez, começando com a de Lilia. Ela segue uma garotinha e vê a personificação literal da morte sobre ela. Lembram que no episódio anterior ela disse que foi expulsa de todas as aldeias por onde passou para viver tragédias com precisão? Aposto que esse comentário e esse flashback estão relacionados. Talvez Lilia tenha tentado avisar as pessoas, mas elas não ouviram. E quando aconteceu, culparam-na. E enquanto isso, Alice vê sua mãe, que diz Sua avó morreu hoje, a milhares de quilômetros de distância. E eu ainda pude sentir quando aconteceu. Nos quadrinhos, Laura Woe foi morta por um demônio. Então me pergunto se na série o demônio perseguiu toda a família. Quem sabe pode até ser Mephisto. A alucinação de Jennifer é uma das mais interessantes. Primeira nota é como imediatamente há reflexos de água por toda a sala. Agora, a casa está realmente afundando na água. Mas nos quadrinhos, Jennifer tem uma conexão com a Atlântida. Ela faz parte do culto de Zarejna, que descende de uma bruxa atlante que prevê a destruição da Atlântida. Então me pergunto se os efeitos da água aqui são uma referência à sua história dos quadrinhos e se talvez ouviremos falar do culto de Zarejna em algum momento da série. Além disso, o homem que ela vê claramente parece ser um médico. E mais tarde, Agatha diz que deixou ela sozinha porque o que ela estava fazendo era importante. E no mundo das poções, elas são frequentemente usadas para curar, assim como na medicina. Então me pergunto se Jennifer estava prestando assistência médica às pessoas que o sistema ignorou. Observe que o médico parece estar vestindo roupas de hospital dos anos 50. Nos anos 50, Jennifer provavelmente seria perseguida por sua médica negra, especialmente se estivesse ajudando outras pessoas de cor, que eram excluídas do sistema. Então me pergunto se esse é o trabalho importante a que Agatha se referiu. Enquanto elas preparam a poção, Agatha vê o Dark Hole de um berço e parece genuinamente chateada. Isso não parece ser uma mulher que vendeu seu filho de forma insensível. Temos uma teoria. No episódio 1, Rio disse Você se lembra por que me odeia? Posto que Rio é responsável por trocar Nicholas pelo Dark Hole. Ou trocando sem conhecimento de Agatha. Ou ainda influenciando-a. E terrorizada pelo que fizeram, Agatha fugiu com o Dark Hole, o que explicaria por que Rio quer matá-la. Quando a poção está errada, ela fica verde. Um verde bem brilhante, que muitas vezes está associado à inveja e à doença. Isso pode simbolizar o estado do Kovemba. Elas não confiam mais nas outras, estão doentes, mas o azul é clóide do relaxamento e da paz. Então pode simbolizar como se o grupo pode se curar. Afinal, só conseguiram acertar a poção depois que Agatha mostrou um lado um pouco mais suave de si mesma e deu um incentivo para Jennifer. Além disso, quando Jennifer está surtando, ela diz que ele roubou sua magia. Estou quase certo de que ela está se referindo a um homem da sua alucinação. Elas têm que sair por um forno, uma referência clássica a João e Maria. E quando ele já diz que isso aconteceu com uma amiga dela uma vez, ela também tinha uma casa adorável. Ela está se referindo a casa do doce que a bruxa usava para atrair crianças. Outra coisa que adora nessa série é que Agatha é forçada a agir de maneira altruísta por razões puramente práticas. Eles não tentam suavizá-la ou fazer com que ela haja por bondagem no coração. Ela só ajuda porque, caso contrário, a estrada mataria. Além disso, quando elas descem pelo escorregador, isso me lembrou daquela cena de uns Goonies. Agora, notem que quando pegaram Sharon, ela estava completamente móvel. Mas ela não estava desacordada o tempo todo? Na verdade, não. Quando dão o título para ela, ela brevemente acorda. Elas estavam correndo contra o tempo. Então é possível que tenham realmente chegado tarde demais. Mas estão me perguntando se a estrada a derrubou de forma mais direta. Já que, como o Jennifer disse antes, ela não tem nada a ver com a estrada. Além disso, nunca vemos o corpo dela descendo pelo escorregador. Ela simplesmente aparece de repente. Isso parece ser um truque da estrada para mim. Sim, parece bruxaria pesada. Como eu disse antes, não tenho certeza se realmente terminamos com Sharon. Mas a morte dela eleva muito os riscos da série. A Marvel tem sido notoriamente relutante em matar personagens em seus projetos mais recentes. E matar a personagem mais inocente e gentil mostra que a estrada não está para brincadeira. Isso também abre espaço para a Rio Vidal voltar à cena. Sabemos pelos trailers que ela acabará na estrada das bruxas com o resto do grupo. Como uma bruxa verde. Mas pessoal, por que ela viajaria pela estrada? Tem a sensação de que o Isset e Selene não ficaram muito felizes por ela ter deixado Agatha escapar. E para deixar claro, ela também tem medo do Isset e Selene. Vimos isso no primeiro episódio. Então não pode estar fugindo deles. E é por isso que precisa se juntar ao couve. Além disso, note que as folhas ao redor delas são vermelhas. No início do episódio, antes do julgamento da água, as folhas eram azuis. Aposto que no próximo episódio teremos julgamento relacionado ao fogo. Então no geral, eu realmente adorei esse episódio. Gostei que ele foi mais ou menos um julgamento autônomo. Com desenvolvimento de personagens ao longo do caminho. Mal posso esperar para ver o que teremos na próxima semana. Mas pessoal, essa foi a nossa análise. E um muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui. Espero que tenha gostado. E já deixa o seu like. É muito, muito importante. E se não é inscrito, venha fazer parte da nossa família. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!